Bem-vindos à Vila Taiga Onde vivem quatro amigos inseparáveis Os Puffins Nas profundezas do gelo Escondem-se um grande segredo O TAC é o crânio do grupo A Didi é a mais egocêntrica e vaidosa de todos A Pai é a gigante do grupo O mais pequeno da equipa é o Tic E por fim, Johnny Puff Uma estrela rock reformada Inspirado na série Puffins com Johnny Depp no papel do Johnny Puff Juntos são os Guardiões de Vila Taiga Johnny Puff Missão Secreta Brevemente, só no cinema A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL